É comi com a Amici, é comi com a Eis-me aqui, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de italiano aqui com o professor Silvano Formentin, sejam todos bem-vindos, benvenuti, benvenuti Amici, benvenuti, hoje, olha só, presta bem atenção agora, a aula de hoje vai ser uma aula especial, eu sei que toda vez que eu faço uma aula aqui na terça-feira, isso é um grande peso nas minhas costas, sabe, muita gente fala assim, manda mensagem, Silvano, essa foi a melhor aula tua, aí eu penso assim, caramba, como é que eu vou fazer uma melhor questão? Aí, na outra semana, Silvano, essa foi a melhor aula que tu já fez, isso traz uma responsabilidade, né, porque é difícil, né, a gente ficar sempre trazendo uma aula cada vez melhor, ficar se superando, mas hoje eu confesso que eu tenho coragem de falar que vai ser, se não a melhor, uma das três melhores aulas que eu já preparei, por quê? Porque hoje vai ser uma aula que além de você aprender italiano, você vai aprender frases de um cara muito fera, a aula inteira vai serão, eu vou trazer frases dessa pessoa, esse cara, ele foi, ele é um treinador de pessoas, americano, ele foi treinador da princesa Diana, dos presidentes dos Estados Unidos, de um monte de gente famosa, até do Arnold Schwarzenegger, olha só que legal, esse cara é o Tony Robbins, vocês conhecem o Tony Robbins, quem conhece, coloca nos comentários aí, quem já leu algum livro sobre ele, tem um documentário sobre ele no Netflix também, não sei se ainda está no Netflix, eu acho que está no catálogo do Netflix, eu já assisti, se chama Eu Não Sou Seu Guru, é demais, e aí, eu trouxe então frases do Tony Robbins para vocês, Então já vai deixando seu like, se você está interessado em aprender italiano e ainda aprender algo que vai ser transformador para a sua vida, vai ter pessoas aqui, teremos muitas pessoas aqui que vão sair dessa aula transformadas, então fica até o final, deixa o seu like aí, convide alguém para participar com você, aquela pessoa que está de repente passando por uma fase ruim, ela vai aprender muita frase legal, Gente, eu selecionei aqui umas 15, 16 frases do Tony Robbins, de uma lista de mais de 100 frases dele, então eu trouxe as melhores frases, são frases assim para mudar a vida de vocês de verdade, tá, então convida alguém, vai lá, compartilhe agora com alguém essa aula, com duas, três, quatro pessoas, pessoas que precisam talvez ouvir esse tipo de conteúdo que eu vou ensinar aqui hoje, né, e também que ao mesmo tempo a pessoa vai aprender italiano, olha só que legal, então a gente vai fazer duas coisas em um, dois em um, vai ser uma aula dois em um hoje, tá bom? Deixa eu botar o meu material aqui na tela, porque eu também tenho uma surpresa interessante para vocês, tchan 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 tchan, vem aí mais um desafio de língua italiana, um desafio maior evento de língua italiana do Brasil, da internet brasileira, pode apostar nisso, maior evento da internet brasileira sobre língua italiana, começa no dia 6, vai ser o desafio 15 dias de língua italiana, eu quero saber se vocês vão participar comigo, vai ter material gratuito, vou assinar um monte de conteúdo em italiano, serão 15 aulas ao vivo, todos os dias, vocês vão aprender o método formentim na prática, se vão ver o que é o método formentim, para quem não me conhece ainda, é o método que eu uso para ensinar italiano para os meus alunos, é o método que eu mesmo desenvolvi através da minha experiência, quando eu fui para a Itália, quando eu fui para a Europa, morei na Alemanha, na Itália, para poder aprender italiano rápido, para poder trabalhar, certo? Eu tinha estudado como a maioria das pessoas estudam, tem muita gente que vai para lá e nem estuda, tem gente que estuda, e vai para lá e se dá mal também, por quê? Porque estuda de forma errada, eu vou ensinar qual é a forma correta, eu vou falar qual é a forma errada, que você não deve fazer, eu vou falar qual é a forma correta, eu não vou só falar sobre o método, eu vou dar ele de presente para vocês, nós vamos trabalhar ele na prática todos os dias, e você não vai pagar um centavo por isso, o meu método, o método formentim é a minha galinha dos ovos de ouro, eu vou passar para vocês todos os detalhes sem cobrar um centavo, olha só que legal, ainda vai ter material também, gratuito, todo material em áudio também, áudio e PDF, está em texto, em áudio de todas as aulas, vai ter aula de música, vai ter um monte de coisa legal, tá? Então, eu quero que vocês participem, que vai ser transformador na vida de vocês, vocês vão aprender como chegar a fluência na língua italiana ainda nesse ano, olha só que legal, tá? Eu quero inclusive que vocês convidem alguém para participar com vocês, tá? Começa dia 6, é um domingo, dia 6 de março, vocês estão vendo na tela aí, às 19 horas, o horário de Brasília, tá? Serão aulas ao vivo totalmente grátis, no meu canal aqui no YouTube, tá? Então, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, notificações, certo? Para não perder esse grande evento, tá bom? Sim, mano, vai ser aqui, então, é só vir aqui no YouTube e assistir, é, porém, se você fizer a sua inscrição, talvez eu até ligue para você, eu vou ligar para muita gente aí que fizer a inscrição, pensou que legal, vai receber uma ligação minha? E você, fazendo a inscrição, você vai receber todo o material, porque é por e-mail que eu vou te mandar o material das aulas, entendeu? Então, você faz a sua inscrição, vai ter o link aqui na descrição dessa aula, depois a minha equipe vai botar aqui no chat também, para você fazer a sua inscrição, é totalmente gratuito, tá bom? E aí, fazendo a sua inscrição, você garante a sua vaga e você recebe o material por e-mail, em áudio, PDF e, de repente, até eu ligo para você, olha só que legal. Então, te inscreve aí e aproveita essa oportunidade de convidar alguém, seja o padrinho de alguém, ó, estou até com a camisa aqui, essa camisa aqui do evento, ó, desafio 15 dias, dá para ver aí? Desafio 15 dias. Padrino é o padrinho, né? Você que é homem, vai convidar alguém? Se é uma mulher, madrina, você vai convidar alguém, você pode ser o padrinho ou a madrinha de alguém, você vai ser responsável por iniciar alguém nesse mundo da cultura e da língua italiana, olha só que legal. Vamos incentivar a educação, né? Então, convide seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, sua avó, sua mãe, sua tia, tá bom? Convide todo mundo aí para participar, vai ser super legal, eu espero todos vocês. Vamos para frente? Deixa eu botar aqui para baixo o nosso material. Hoje é dia 22, 22 de fevereiro. Hoje é 22 de fevereiro, fevereiro, fevereiro. Vamos começar às 19h10, já está quase na hora, né? Estou aqui para levar a cultura e a língua italiana para milhares de pessoas, se você quer fazer parte desse linha de trabalho, basta você curtir, deixa o like aí, compartilhar, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook também, dê o seu like e compartilhe e te inscreve no canal aí, tá bom? Todas as terças-feiras a gente está aqui, 19h, e a aula fica no ar depois, para quem está se perguntando, Silvana, depois essa aula sai do ar? Não, essa aula vai ficar no ar, tá? As aulas do Desafio 15 dias serão só ao vivo, então atenção, só ao vivo, tá? Coloca na sua agenda aí, ó, dia 6 de março, começa, 19h, horário de Brasília, faz a tua inscrição para receber o material. Quem está chegando pela primeira vez aqui, primeira aula de italiano, ou primeira aula de italiano aqui no nosso canal, no meu canal? Coloque aí, hashtag primeira de primeira aula. E aí, para você que está chegando agora, não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho, eu sou o professor Silvana Formentinha, a minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível, eu faço isso através aqui das redes sociais, através do meu curso, da minha escola, certo? E seja muito bem-vindo aí, espero que você goste das nossas aulas aqui. Participe sempre, toda terça-feira tem aula aqui ao vivo, e toda quinta-feira também tem aula do projeto de estrago, o seu italiano, uma aulinha de 30 minutinhos lá para você melhorar o seu vocabulário e trabalhar mais a sua pronúncia. Se você já me conhece há bastante tempo, coloque aí, hashtag veterano, hashtag veterana, ou super veterano, super veterana, que me acompanha já aí desde o ano passado, ano retrasado, né? Estamos completando agora esse mês três anos aqui de lives, e o canal já está chegando a 200 mil inscritos. Falta só, falta menos de mil inscritos, olha só que legal. Então vai te inscrever aí, já te inscreve. Quem me acompanha no canal no Telegram, coloca aí, hashtag sou vip do Telegram, lá no canal no Telegram. Tem um link aqui na descrição da aula para você participar também, se você quer participar do canal do Telegram, tem quase 30 mil pessoas lá. Lá eu sempre coloco toda semana áudios com dicas de italiano, cultura, curiosidades da Itália, tudo de graça também, tá? Se você é meu aluno, coloque aí, hashtag gladiador, se você é gladiador, ou outra conquista do curso, né? De acordo ali com o mapa das conquistas do curso, se você é legionário, decurião, imperador, coloque aí nos comentários também. Aprendemos um pó d'água. Senão a garganta não vai até o final da aula. Deixa eu ler para vocês aqui, a Júlia mandou para mim aqui, isso aqui é sobre o último evento que eu fiz de língua italiana, de 15 dias, o último desafio de italiano que eu fiz. A Júlia escreveu assim, no sétimo dia que ela já estava fazendo, depois de sete aulas com o método Florentino, me sinto realmente capaz de aprender o italiano, algo que tento aprender há mais de 20 anos. Antes não consegui aprender e me questionei se era possível. Hoje sei que sim, e eu posso. Sim, eu posso. Seu método é bravíssimo. Gratis emília, professor Silvano. Isso que a Júlia falou é importante. Tem muita, muita gente. Eu botei o videozinho aqui da Dani, aqui no começo da aula, quem não ouviu depois volta. Ela também tinha esse sentimento. Ela estudava e não conseguia aprender, achava que o problema era com ela. Quando na verdade o problema geralmente é método. Todo mundo é capaz de aprender. Você que vai fazer o desafio 15 dias comigo, faça todos os dias, que assim você vai sentir o resultado, você vai ver que você é capaz de aprender independente, se você tem 9 anos de idade, 10, 50, 40, 60, 70, 80 anos. De verdade, tá bom? Não acredita? Faz desafio de graça. Eu te desafio, eu estou te desafiando. A Cleide diz assim, aos 65 anos, olha só, achei que seria impossível aprender um novo idioma. Agora, assistindo as aulas, o nosso último desafio, desde o primeiro dia, sinto que sou capaz de aprender, porque o método aplicado pelo Silvano empolga a gente a querer aprender cada vez mais. Gratidão, Silvano. Eu que agradeço. Cleide, Bacione, para Cleide, para Giulia Bispo. Bravíssime, ragazzi. Bora para as nossas frases? Já convidaram alguém aí para fazer aula com vocês? Lezione di oggi, que é Tony Robbins? Que é Tony Robbins? Eu trago todo o material aqui em frases, porque existem três formas de você aprender italiano com relação a conteúdo. Frases soltas, aliás, palavras soltas, frases úteis, ou textos grandes, né? Textos. Palavras soltas não é assim que o cérebro gosta de aprender. O nosso cérebro não gosta de aprender palavras soltas. A gente não aprende quando a criança só palavras soltas, né? A não ser mamãe. Mamãe, tá. Mamãe, papai, ok. Né? Mas, quando a criança já começa a ter um pouquinho mais de repertório, ela forma pequenas frases. Por quê? A comunicação serve para quê? Para expressar um desejo, uma vontade, ou uma dor, né? Para se comunicar expressando alguma coisa. Você não se expressa só com uma palavra, geralmente, né? Claro, um bebê, ele vai falar assim, água. A mãe já sabe que ele quer água, né? Aguinha, né? Mas, no geral, a gente vai depois formando frases. Então, a melhor forma que o cérebro gosta de aprender é dentro de um contexto. Que contexto? Frases. Porque texto muito grande, vai ter muitas palavras ali que não são úteis, que você quase nunca vai usar. Vai ter muitas palavras, sabe, que não é útil do dia a dia. A gente tem que focar no conteúdo útil do dia a dia, tá? Claro que aqui, como hoje é uma aula temática, então é um pouco diferente. É frase? É. Mas, são palavras, não é coisas assim, ah, tipo, basicão do dia a dia, tipo, onde é o banheiro, quanto custa uma garrafinha de água, um café, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, seria o coração da utilidade, digamos assim, né? Aprender coisas do dia a dia. Aqui a gente dá um passo além, porque são frases que trazem um conhecimento diferenciado, ok? E sempre repetindo em voz alta, por quê? Você quer aprender a falar, não quer? Então tem que treinar o quê, meu amigo, minha amiga? Vai escrever? Se você quer aprender a falar, tem que treinar a falar. Você vai escrever também depois tudo isso aqui no caderno, porque é uma forma de treinar o cérebro para memorizar melhor. Tá vendo? Muito bom. Quem gostou, deixa o like. Que é Tony Robbins? Então, lezione, esse Z tem som de TS, lezione, lezione, que é Tony Robbins? CHI tem som de qui, tá? Não é xi, é qui. CHI sempre vai ter som de qui, como, por exemplo, na outra palavrinha aqui, quiesa, que é igreja, quiesa, né? Quem sabe mais palavras aí com CHI? Coloca nos comentários, por favor. Quem é Tony Robbins? Então, primeiro aqui, duas, três frases para a gente saber quem é esse cara, né? Tony Robbins é il volto dello svilupo personale. Tony Robbins é, repita, il volto, atenção para o som do L na língua italiana, né? L em italiano tem som de L mesmo, diferente do português que tem som de U, né? Então, por exemplo, meu nome, Silvano, é com L, mas a gente fala Silvano, som de U, e na itália se fala Silvano, Silvano. Quem lembra aí como é que a Nona falava o Nono, né? Quem é de origem italiana, lembra que eles falavam assim, esse L bem carregado com o som de L mesmo, il nono, il nono. il nono, il volto, il volto, il volto, il volto, dello svilupo personale, repita. Frase inteira depois de mim, ad alta voce, in voz alta, Tony Robbins, é il volto dello svilupo personale. Muito bom, muito bom, muito bom. Então Tony Robbins é a cara do desenvolvimento pessoal, né? É o rosto, a cara do desenvolvimento pessoal. É o cara também, né? É a cara e é o cara do desenvolvimento pessoal. Frase 2, e suoi video, e os, suoi, os seus, e suoi, 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 e suoi video, repita, e seminari, seminari, seminarius, aiutano, ajudam, aiutano milioni di, pronuncia pura do dita, como leite, quente da dor de dente, isso é pronuncia pura, di, nada de falar gi, é di, di persone, una persona, due persone, aqui eu estou falando de mais pessoas, então, persone, como por exemplo, una ragazza, uma garota, una ragazza, due ragazze, due ragazze, uma garota, duas garotas, quem conta assim é o alemão, sabia? A gente conta um, dois, três, quatro, cinco, o alemão conta um, dois, três, uma palina de gelato, duas palinas de gelato, três palinas de gelato, bolinhas de sorvete, outro exemplo, quer ver? Una dona, una dona, due donne, una dona, due donne, uma mulher, duas mulheres, uma persona, due persone, milioni de persone, a, melhorare, le loro vite, melhorare, muito parecido com o português, né? Milhorare, melhorar, só que aqui tem uma coisa bem interessante, para ter esse sonho de LHI, como melhorar, em português, melhorare, em italiano, GLI a gente usa, tá? Deixa eu escrever aqui, para quem não sabe, ó, o GLI tem som de LHI, GLI, GLI tem som de LHI, como por exemplo, aqui ó, minha camiseta, filholo, com GLI, filholo, filho, comentem aí, outras palavras com GLI, que vocês conhecem já, quem conhece algumas palavras, então repita em voz alta, melhorare, melhorare, as suas vidas, le loro vite, le loro vite, una vita, due vite, também ó, tá vendo? persone, persona, persone, vita, la vita mia, vite, porque, vidas, plural, melhorare, le loro vite, as suas vidas, vamos fazer a frase inteira, isso, filho, filholo, família, alho, muito bom, bagalho, bravamente, bravíssimo, isso, comenta aí, palavra com GLI, quem sabe mais, brava, Maria Lúcia, muito bom, coloca aí, eu não pedi, né, antes, de onde vocês são, coloquem nos comentários aí, qual é a cidade, estado, país, de onde vocês são, onde vocês estão agora, você pode escrever assim, sono a, sono a, e bota o nome da cidade, assim ó, quer ver? Comenta aí em italiano aí, quero ver, ó, sono a, significa que eu estou em, para nome de cidade, tá, então, sono a Florianópolis, sono a Brasília, sono a São Paulo, for cidade de São Paulo, sono a Curitiba, tá, ou então, habito a, habito a, habito a, habito a, deixa eu botar um espaço aqui, habito a, aí, aí, bota o nome da cidade, tá, se você quiser botar o país, aí, tem que ser in, aí, habito in, ou então, sono in, estou, quem está na Itália, sono in Itália, habito in Itália, ok, o Ivone, a Ivone, tá aí, ó, em Verona, que legal, lá no norte da Itália, muito bom, então, vamos fazer a frase inteira em voz alta, depois de mim, e suoi video e seminari, aiutano milioni di persone, a milhore le loro vite, sempre repita em voz alta, não tenha medo de errar, não tenha vergonha, tá, ninguém está te vendo, eu não estou te vendo aí, então, os seus vídeos, e seminários, ajudam milhões de pessoas, a melhorar, as suas vidas, ok, frase número 3, hoje, que eu posso traduzir para hoje, ou atualmente, também posso falar atualmente, em italiano, atualmente, lavora com, presidente, atleti, e celebrità, de tutto il mondo, ou, hoje, lavora com, presidenti, presidenti, atleti, tem que a música, né, um partigiano, como presidenti, com o autorradio, sempre na mão destra, um canarinho, sopra lá, finestra, hoje, lavora com, presidenti, pronuncia produtti, também, como o dí, e o dí, a uo dí, e se jeite, se hoje, dejeita, hoje, como in giorno, Giulia, giovedí, que que é giovedí, quem sabe que que é giovedí, quem que sabe que que é giovedí, comenta aí, que que é giovedí, e, comenta aí, giovedí, giovedí, vem antes de venerdí, isso, quinta-feira, então, hoje, lavora com, presidente, atleti, ó, ti, e celebritá, de todo o mundo, sete son de ce, pra quem não sabe, que tem alguém que eu goste de suei, ce, sete son de, mas, ba, ce, sete son de ce, então, celebritá, 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 de tutto il mondo, mondo, com o, mondo, como é que faz a, como é que fala a muca, como é que fala a muca, la muca, mo, mondo, posso lembrar que ali é ou, não é ou, tá, di tutto il mondo, hoje, ele trabalha com, presidentes, atletas, e celebritá, de todo o mundo todo, repite em voz alta, a frase inteira, depois de mim, hoje, lavora com, presidente, atleti, e celebritá, de tutto il mondo, bravissimamente, bravissimi, copiem, depois todas essas frases aqui, vocês copiem o caderno, tá, só a partinha em italiano, português não, aí depois, num outro momento, mais tarde, ou amanhã, ou, no máximo até amanhã, você pega, você vê o caderno, faça toda a leitura, em italiano, em voz alta, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quanto mais, melhor, e depois traduz-se ao português, depois volta aqui na aula, assiste a aula de novo, para ver se a correção estava certa, a tradução que você fez está certa, faz a correção, ok? Então aqui, então primeiro eu quis mostrar, mostrar para vocês quem é o Tony Robbins, né, esse rapaz aqui, é, aqui com o Obama, né, aqui com a Lady Di, e aqui eu vou ter uma foto minha, só para mostrar quando eu era atleta aqui, o Arnold, Arnold Schwarzenegger, essa foto já é antiga, né, ele já não está mais tão musculoso assim, mas enfim, o Tony Robbins, né, trabalhou com essas pessoas aqui, né, ok, trabalha com celebridades, atletas, presidentes, justos, então agora vamos aprender as frases de Tony Robbins, já compartilhou aí, ó, vai ter muita gente que vai adorar isso aqui, vai transformar a vida de muita gente, então compartilha para aquele seu amigo, está meio triste, está meio desanimado, aquela sua amiga que está só reclamando a vida, hum, ah, aquelas pessoas, né, só reclamam, é triste, né, quanto mais reclamam, pior a vida fica, sabia disso? Então, o sucesso na vida é 80% psicológico, e 20% mecânico, né, então o pensamento é tudo, ó, o sucesso na vida é por 80% psicológico, e por 20% mecânico, vamos por partes, o sucesso na vida é por 80% mecânico, onde tem o L, só de L mesmo, o sucesso, já assinei para vocês que, se tensão de C ali antes, né, falei, o sucesso, presta atenção, tá, ó, tá tudo amarelo ali de novo, o sucesso na vida é por 80%, 80%, 80% fala 80, 80, 80, não é 80, é 80, repita 80, abre a boca e fala o astro, não sai, 80, 80, 80, mas ali tem um L apóstrofo, por quê? Porque 80 começa com vogal, com O, então a gente fala lotanta, lotanta, é per lotanta, lotanta per cento, psicológico, 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 G I são de D G I, então psicológico, psicológico, e per il, venti, tipo ventilador, ventilador, venti, venti, vem, 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 venti, tá, por que que não é L apóstrofo, na frente do venti, é o il, tanto o L apóstrofo, quanto o il, significam o, aqui nesse caso, que a gente não está doido, porque em português a gente não fala assim, o sucesso na vida é o 80%, psicológico é o 20% mecânico, não, mas em italiano a gente bota o il ali, o o, né, L apóstrofo, porque o tá não está começando com o, no 20 começa com o vogal, com o cossoante, com o V, então só o il mesmo, tá, ok, por isso tem essa diferença, tem gente se perguntando por que que um é L apóstrofo e o outro é il, tá, isso também é detalhe que com o tempo se aprende mais, né, não se preocupe, mecânico, vamos repetir a frase inteira em voz alta, depois de mim, o sucesso na vida é, pelo 80% psicológico, e, pelo 20% mecânico, depois eu quero que vocês façam o seguinte, lembre-se, depois de olhar todas as frases, escolham qual que você, qual que mexe mais com a sua vida, qual que te deu um sentimento diferente, qual que te deu um estalo, né, aí você, comenta aqui, mas coloca nos seus stories no Instagram, e me marca para eu ver, por favor, tá bom, me marca para eu ver, para eu compartilhar também, tá, é um sucesso na vida, gente, é 80% psicológico e 20% mecanico, certo, 5, frase número 5, o segredo da prosperidade é donare, ou é dare, ou é dare, é dar, é dare, poderia ser, ou poderia falar assim, que ele fala, na verdade, ele fala, ele fala, vida, né, ele fala assim, o segredo da vida, né, poderia falar também assim, o segredo da vida é donare, ou é dare, tá bom, porque prosperidade, prosperidade do que? Da vida, né, prosperar na vida, então, respira, o segredo da prosperidade é donare, o segredo da prosperidade é doar, aquilo que você puder oferecer para alguém, não estou falando só de financeiramente falando, tudo que você puder fazer de ajudar as pessoas, quanto mais você faz isso, mais você prospera, isso é muito louco, isso, né, é um pouco assim, como assim, quanto mais, quanto mais eu vou, eu dou para os outros, mais eu tenho, é, é bem isso, é o segredo da vida, o segredo dela prosperitar é donare, o segredo da prosperidade é doar, ok? Frase 6, todas essas frases, para você que começou agora, pegou a aula pela metade, são frases do Tony Robbins, já vai deixando o seu like, se você está gostando, e te inscreve no canal aí, tá bom? Ó, deixei aqui a arte, aqui do lado vocês estão vendo, né? No dia 6 de março, às 19 horas, começa o nosso desafio, 15 dias de italiano, faz a tua inscrição para receber o material, tem um link aqui embaixo, na descrição da aula. Frase 6, quando sei grato, quando sei grato, quando sei grato, quando você é grato, quando sei grato, la paura, la paura, o medo, la paura se compara, desaparece, la paura se compara, e aparece la bondanza, isso aqui é muito real, muito verdade, muito real, eu todo dia de manhã, acordo, vou no banheiro, olho para o espelho, já dou um sorriso matinal, mesmo sem vontade, às vezes, que isso força o cérebro a liberar substâncias boas, para a gente ter um dia bom, e agradeço pela noite, pelo dia, faço essa mentalização, como a gente fala aqui, na fase 4 aqui, tudo vem do psicológico, da mente, eu agradeço pelo dia, por mais um dia de vida, sempre ser grato, imagina o seguinte, imagina se amanhã, você acordasse, e você tivesse só aquilo que você agradeceu no dia anterior, na noite anterior, tudo que você não agradeceu, e você não vai mais ter amanhã, pensa nisso, isso é muito forte, esse pensamento, isso é muito forte, então, quando sei grato, a paura se compare, e aparece a abundância, aqui no uso de atenção de testa, ou a pizza, repitem-se depois de mim, quando sei grato, a paura se compare, e aparece a abundância, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, quando você é grato, o medo desaparece, a abundância, aparece, né, o medo dá lugar, a abundância, ok, eu já fiz aula, sobre, frase com gratidão, já fiz, já fiz, já fiz, acho que já fiz, já fiz, depois eu vou pedir para minha equipe, deixar aqui no link, o link na descrição, aqui da aula, de uma aula, para você aprender a agradecer em italiano, eu já fiz sim, uma aula para você, agradecer, aprender a agradecer em italiano, gente, é bem legal também, é uma aula que você aprende em italiano, e você aprende, fazer um exercício de gratidão, que é muito, muito, muito bom, vai por mim, eu falo isso para vocês, porque eu faço isso também, quando você é grato, o medo desaparece, a abundância aparece, tem aqui uma fotinha do Tony Hobbs, essa foto aqui, muito, sabe, parece que ele está liberando uma energia boa para o mundo, muito legal essa foto, muito boa, muito boa, milhões de pessoas aqui, acompanham esse cara, os eventos que ele faz, frase 7, ogni problema é um dono, senza i problemi, non potremo crescere, ogni, porque GN tem som de NH, comentem aí, ragazzi, ragazzi, palavras com GM, quem sabe outras palavras com GN, GN tem som de NH, GN tem som de NH, tá, então sempre que tem GN, você vai falar ogni, ogni, por exemplo, tem um sobrenome italiano, que é esse aqui, ó, franiani, é um sobrenome italiano, né, eu vejo lá na minha cidade, lá no sul de Santa Catarina, franiani, o pessoal fala fragnani, tá errado, é franiani, sobrenome italiano, GN é som de NH, então, franiani, quem é, qual é o sobrenome italiano de vocês aí, comentem aí também, se quiserem, sobrenome italiano, eu vou ensinar no desafio 15 dias, como fazer a pesquisa, qual a melhor forma de pesquisar sobre o seu sobrenome italiano, tá, eu vou ensinar no nosso desafio também, franiani, GN só de NH, outras palavras aí, isso, já tô colocando aí, bravi, ragazzi, lasanha, lasanha, montanha, lenho, ónio, como tá ali, então, lasanha, lasanha mesmo, montanha, montanha mesmo, lenho é madeira, na casa de lenho, uma casa de madeira, um távolo de lenho, uma mesa de madeira, um, um cuquiaio, cuquiaio de lenho, cuquiaio de madeira, cuquiaio de lenho, muito bem, ogni problema é um dono, cada problema, ou todo problema, é um presente, é um dono, senza, esse z é só de tésico ou pizza, senza i problemi, veja, problema, problemi, senza i problemi, non potremo crescere, senza i problemi, non potremo crescere, senza i problemi, non potremo crescere, apesar de problema terminar com A, essa palavra é bem interessante, várias línguas, ela é muito parecida, problema em português, problema em italiano, probleme em alemão, probleme em inglês, problema termina com A em italiano, mas é o problema, igual português, apesar de terminar com A, ele não fala A problema, a gente fala o problema, é uma palavra masculina, por isso que ela vai para o plural, terminando em I aqui, problema vai para problemi, com I, não é como ragazza vai para ragazzi, com I, problema vai para problemi, com I, como ragazzo vai para ragazzi, com I, senza i problemi non potremo crescere, repita, senza i problemi non potremo crescere, e não é, vocês sabiam, uma vez eu fiz na escola um trabalho sobre criatividade, é uma pena que eu não, ou guardei, não achei mais, porque foi um trabalho fantástico assim, um trabalho sobre criatividade, onde eu fiz uma pesquisa, que até hoje eu lembro que, assim, foi algo muito, muito esclarecedor para mim na época, eu não sabia, eu descobri uma coisa que talvez, talvez você não saiba, eu nunca provo a pensar nisso, mas os momentos de mais, onde as pessoas mais foram criativas na história da humanidade, onde se inventaram, porque a criatividade leva, também a inovação, a invenções, foram os momentos, onde a humanidade passou pelas maiores dificuldades, os momentos de maiores dificuldades da humanidade, foram os momentos exatos, que se criaram coisas novas, invenções, revolucionárias, muito louco isso aí, então cada problema é um presente, sem os problemas não poderíamos crescer, o problema faz com que a gente cresça, é como um calo na mão, você machuca a mão, mas depois a sua mão fica mais forte, a pele ali fica mais forte, repitem voz alta, então aqui, crescere, S, C, tensão de X, crescere, repitem voz alta depois de mim, Ogni problema é um dono, senza i problemi non potremo crescere. Muito bom, de novo, Ogni problema é um dono, senza i problemi non potremo crescere. Muito bom, ragazzi, muito bom, depois vocês vão anotar aí, qual é a frase que mais mexeu com você, que vai te ajudar na sua vida, a frase, ou as frases, todas são legais. Oito, Se faz aquilo que há sempre fato, agora oterrai aquilo que há sempre obtenuto. Se você faz o que sempre fez, então obterá o que sempre obteve. É como ter um outro tato que diz a mesma coisa com outras palavras, você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, certo? Ou assim, o que te trouxe a esse nível não é a mesma coisa que vai te levar para um nível maior, então você tem que fazer coisas diferentes, né? Você não pode fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, certo? Se você quer resultados melhores, tem que fazer coisas diferentes melhores também. Então é o sentido dessa frase aqui, se você faz o que sempre fez, vai obter o que sempre obteve. Se você quer obter coisas melhores, tem que fazer algo diferente, certo? Tem que se esforçar mais e tal, enfim. Se faz aquilo que há sempre fato, repita, Alora, significa então, Alora, oterrai quello que há sempre o tenuto. Essa frase é muito boa também, né? Nossa, acho que eu vou pedir para mim aqui pegar essas frases aqui e fazer artes, para a gente postar. Boa, vamos fazer isso, porque é muito legal. Vamos para as pronúncias aqui, se faz aquilo, tem aqui tranquilo, que, se é a gaiação de que, há sempre fato. Se eu quero dizer que fui eu que fiz, por exemplo, eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz, uma aula. Então, o fato, uma lezione. O fato, uma lezione. Eu fiz uma aula. O fato, uma lezione. Se você que fez, é, ai fato, tá? O fato continua igual. Fato, 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 não importa se foi eu, se foi você, se foi eles, se foi elas, se foi nós, se foi vós, se foi eles, ou elas. É sempre fato, 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 fato. Então, como é que eu sei que esse fato é lá do eu ou se é lá do eles? Porque veja bem, em português, eu fiz, eles fizeram. Tá vendo a diferença de fiz e fizeram? Então, eu sei, quando eu falo fiz, eu sei que é eu. Quando eu falo fizeram, não é ela fizeram, né? Ou ele fizeram. Pô, fizeram, é eles fizeram, ou elas fizeram. Italiano é tudo fato, 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 Então, o que me diz? Se é um, se é outro, se é uma pessoa ou outra? É esse ai aqui, é o o, né? É o haver. Então, se é o fato, então fui eu que fiz. Se é ai, fato, então eu tô me referindo a você. porque tu hai fato. Tá? Se eu quero perguntar se você fez, eu pergunto assim, hai fato? Hai fato la lezione? Hai fato? E compite? Você fez as tarefas? Hai fato? Ok? E aí tem o sempre no meio ali, porque não tem problema. Mas é o hai, fato. Se não tivesse o sempre, também não tem problema. Hai fato. Hai sempre fato? Ok. Tá? Entendeu? Ficou claro? Você faz quello que hai, sempre fato? Então, esse ai e esse fato aqui, né? O ai e o fato significa você fez. Tá bom? Se você faz o que sempre fez, allora otterrai quello que, se hai sempre ottenuto, se fai quello que hai sempre fatto, fato, allora otterrai quello que hai sempre ottenuto. Muito bom. De novo. se fai quello que hai sempre fatto, se fai quello que hai sempre fatto, allora otterrai quello que hai sempre ottenuto. Muito bom. Se você faz o que hai sempre feito, então otterrai o que sempre obteve. De novo. Frase nove. Não é o que fazemos uma vez que determina as nossas vidas. É o que fazemos frequentemente. Frequente. Frequentemente. Non é. Repita, non é. Non é como se fosse uma palavra só. Non é. Non é. Non é quello que facciamo. Facciamo. Como eu expliquei para vocês que o C é a intenção de T, né? Aqui, ó. Successo, por exemplo, né? Nesse caso aqui não, porque tem um S antes, então é a intenção de X, mas... Da mesma forma que o C é a intenção de T, o C é a intenção de T. Então, por exemplo, a palavra tchau. Tchau, ragazzi. Tudo oposto? Como é que se escreve tchau? Em português. Eu vou escrever assim, né? Tchau. Faltou um U. Tchau. É assim, não? Tchau, não. É com L. Desculpa. Ah, sei lá. Com U. Tchau. É que nem existe essa palavra em português, né? Né? Tchau. Tchau. Assim, é. É tchau. Acho que nem existe essa palavra em português. Vamos ver se existe. Acho que não. Revisione. Aqui. Ah, e com U está aqui. Ah, deu errado também que eu voltei com U. A gente nem usa essa palavra, né? Mas em italiano, ó. Tchau. 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 Que deve ser. Eu acho que ele está dizendo que é português. Tchau. Ah. Tá que não meia vai ficar certo. Tchau. Tchau, tá vendo? Se eu sonho de C. Tchau. Facciamo. 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 É aquilo que facciamo frequentemente. 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 A palavra igual, né? So que em português a gente fala Frequenci Menci. Frequenci Menci. Pronuncia impura. In italiano frequentemente. Tá vendo? Soutacchia. Pronuncia pura. Frequentemente. Frequentemente. É aquilo que facciamo una volta. Non é aquilo que facciamo una volta. Que determina. Determina. Le nostre vite. É isso? Non é aquilo que facciamo una volta que determina le nostre vite. Muito bom. É aquilo que facciamo frequentemente. De novo. É aquilo que facciamo frequentemente. Muito bom. Que dá repicinio de vos ato? Coloca aí. Stou repicinio de vos ato? Comenta aí. Estou repicinio de vos ato? Soffera. Facciamo. Ua sempre dá uma abriginha, tá? Ua na língua italiana é sempre ben aberto. Silvano. Non falo Silvano. Silvano. Falo Silvano. Silvano. Come stai, amico mio? Silvano. Tudo a posto? Silvano. Ok? É aquilo que facciamo frequentemente. Então não é o que fazemos uma vez que determina nossas vidas. É o que fazemos frequentemente ou com frequência. É aquilo que fazemos com frequência. É aquilo que fazemos frequentemente. Entendeu? Frase 10. Você se transforma naquilo que faz na maior parte do tempo. Isso aqui tem a ver com a 9, né? Tem muito a ver com a 9. É a questão da quantidade de coisas que você faz, das repetições que você faz, do que você sempre faz. Então você é aquilo que você faz na maior parte do seu tempo. Quanto mais você faz aquilo, mais você se torna aquilo. quanto mais você fala em outras frases em italiano, mais você se aproxima do aprendizado com mais facilidade, com mais eficiência. Então frase 10. Você se transforma naquilo que faz na maior parte do tempo. Presta bem nisso. Pensa nisso, né? Você quer se tornar tal coisa, mas você faz uma análise na sua vida. Mas não é isso que eu faço sempre. O que eu faço frequentemente é o contrário. E às vezes aquilo, mas você quer... Quanto mais você faz o contrário, mais você se faz transformar no contrário. Entende? Enfim. Entender, né? Tu diventa aquilo que faz a maior parte do tempo. Repita. Muito bom. De novo. Ó, pronúncias que você tem que prestar atenção. T aqui, ó. T. C, H, e são de quê? maior, maior, aqui tem um sonido D, G, I, né? Maior parte do tempo. Repita depois de mim. Repita ad alta voce depois de mim. Não tenha paura de sbagliar, ok? Não tenha medo de errar. Tu diventa aquilo que faz la maior parte do tempo. De novo. Tu diventa quello que faz la maior parte del tempo. Muito bom. Muito bom, ragazzi. Bravissimi. Frase 11. Você já se perguntou isso? Por que viver uma vida ordinária quando você pode viver uma vida extraordinária? Repita. porque vivere uma vida ordinaria? Vai. Quando quando puoi vivere quando puoi vivere uma vida extraordinária? Esse S bem mudo. Está só subindo o S. Extraordinária. Nada de falar extraordinária. Vou botar um I ali, não. Extraordinária. Extraordinária. Frase inteira depois de mim em voz alta ad alta voce. Por que vivere uma vida ordinária quando puoi vivere uma vida extraordinária? Muito bom. Por que viver uma vida ordinária quando você pode viver uma vida extraordinária? Frase 12. Frase 12. Se você fala de alguma coisa, é um sonho. Se imagina, é possível. Mas se você programa, é real. Separe de uma coisa, é um sonho. Separe de uma coisa, é um sonho. Geneson de NH, como eu expliquei antes. Separe de uma coisa, é um sonho. Repita. Se lo imagine, é possível. ou seja, se você imagina essa coisa, então já começa a ser possível, né? É possível. Mas se programe, é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um sonho. Gigi, é um sonho, é um sonho. O som do DGI aqui, é possível, é possível. Mas se lo programe, é real. Tranquilo assim, de falar essa frase, as pronostas, né? Bem tranquilo, ó. Bem tranquilo. Se você fala de uma coisa, é um sonho. Se imagina, é possível. Mas se você programa, é real. Por isso, que os americanos fazem uma coisa bem legal e que todo mundo que já fez curso de coach, eu já fiz curso de coach. Não pra ser coach, mas um cara que é coach, deu um curso e eu participei. Até ganhei de presente uma vez. Não tinha dinheiro na época pra pagar. A gente faz uma coisa chamada cápsula, não é cápsula do tempo. Cápsula do tempo também serve pra isso, mas é você anotar as coisas no papel. Né? Tal coisa você quer fazer. Não fica só falando disso. Se você fala, é só um sonho. Se você já, além de falar, já pensa naquilo, se imagina naquilo, já tenta sentir aquilo, tipo, já tenta, pô, já conquistei. Qual é a sensação? Sabe? Você quer comprar aquele carro que você quer comprar? Já se imagina dentro dele. Sabe? Fecha os olhos e faz esse exercício de imaginação, já começa a ser possível, né? Mas se você programa, daí já é real. Já se torna real. Já começa, né? A virar realidade. Então, começar a virar realidade é quando você já coloca no papel, já ajuda. É muito louco isso, né? Então, você tem coisa pra fazer, anote. Faça um... No começo do ano eu gosto de fazer, ou então no começo do mês. Ou todo domingo à noite. O que eu tenho que fazer essa semana? Anota. A partir do momento que você já anotou, já tá programado. E aí, se você não faz aquilo, parece que fica te incomodando, sabe? Você quer fazer pra depois ir lá e poder... Opa, isso aqui já dá um visto aqui. Ok, risca, já fiz. Isso é um exercício que os americanos gostam de fazer muito. Vamos repetir a frase inteira em voz alta depois de mim? Se parle de uma coisa, é um sonho. Se lo imagine, é possível. Mas se lo programe, é real. Muito bom. Então, todas as frases aqui, pra quem pegou a aula pela metade, são frases de Tony Robbins. Maior treinador de pessoas do planeta Terra. Justo? Um dos maiores, mas eu acho que é o maior. Treze. Não pode ragiungere um objetivo se não sai qual é o teu objetivo. Isso é muito real, né? Muito verdade, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Não se pode atingir um objetivo se você não sabe qual é o seu objetivo. É como o Cortella fala. Você conhece o Cortella? O Cortella... Eu tenho um livro do Cortella aqui, não tem? Deixa eu ver. Eu tenho um livro do Cortella. Deixa eu mostrar pra vocês o livro do Cortella que eu tenho. Aqui. Mário Sérgio Cortella. A sorte segue a coragem. O Cortella fala... Mais ou menos não. O mesmo sentido dessa frase. Ele diz assim, ó. Deixa eu botar aqui. Ele diz assim, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Já pensou nisso? Já pensou você estar num lugar perdido, no meio do deserto? Mas aí passam assim um cruzamento. Seis ruas. Você está bem no meio. Vai uma pra lá, outra pro outro lado contrário, totalmente contrário. Outra pra lá, outra pra lá, outra pra lá. E tipo assim, tanto faz. Não, né? Todo mundo tem um caminho, né? Todo mundo tem um caminho. Se você estiver perdido no meio do deserto do Saara, você gostaria de saber pra onde você quer ir. Você sabe pra onde você quer ir. Você quer ir pra casa? Ou pra algum lugar que te salve? Pra algum lugar seguro? Pra algum lugar que tenha água, comida? Você sabe pra onde você quer ir, né? Quando você está lá. Se você estivesse no deserto quase morrendo. Com a vida em risco. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer lado. Você é muito doido pensar nisso. Então, repita em voz alta. Non puoi ragiungere. Ragiungere. Lembra do G-I som de D-G-I? G-E som de D-G-E. Por isso, ragiungere. Conseguiu falar? Non puoi ragiungere. Repita, repita, repita. Ragiungere. 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 Um objetivo. Se não sai qual é. Está escrito qual é. A gente lê qual é. Qual é o teu objetivo. Repita, repita, repita a frase inteira depois de mim. Depois de mim. Não puoi ragiungere um objetivo se não sai qual é o teu objetivo. Quem não sai pra onde vai, qualquer caminho serve. Você não pode atingir o objetivo se você não sabe qual é o seu objetivo, meu amigo, minha amiga. Frase quator de ti. Frase quator de ti. Que coisa fará hoje per ragiungere lhe objetivo? Lhe objetivo. Os objetivos. Então, lhe. Lhe objetivo. Que eu escolhi. Que eu escolhi. De ragiungere em futuro. Ah, ok. Você, então, escolheu os seus objetivos. E aí, o que você vai fazer? Hoje. Hoje. Não amanhã. O que você está fazendo hoje que está te aproximando do teu objetivo? Ou você está... Ou se afastando, né? Pensa. Pensa se o que você está fazendo está te... Fazendo chegar mais perto ou te afastando, tá? Então, CHE é som de Q. Que coisa. Esse S tem som de Z, principalmente no norte da Itália. Mais para o centro, em algum lugar, em algumas províncias, vai ter... Vai perder um pouco o som do Z. Vai ficar mais COSA. Tá? Vai perder um pouco o som do Z. Mas no norte, principalmente, é que coisa. Que coisa fará hoje per ragiungere lhe... Lhe deixou som de L, H, I, Lhe... Objetivo V... Agora com I aqui no final. Que... O... Shellto. Ah, Shellto. Repita Shellto. Shellto. Ó. Assim, ó. Shellto. Shellto. E o som do L? Shellto. 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 Ok? Shellto. De... Ragiungere in futuro. Depois de mim, vou esalta. Che cosa fará hoje per ragiungere gli obiettivi che ho scelto di ragiungere in futuro? De novo, quero fazer de novo, ma... Che cosa fará hoje per ragiungere gli obiettivi che ho scelto di ragiungere in futuro? Che cosa fará oggi per ragiungere i obiettivi che ho scelto di ragiungere in futuro? Quindi, andiamo avanti. L'unico viaggio impossibile. L'unico... Atenção. L'unico... Para você que sonha em viajar para a Itália. L'unico... Ou... De repente a sua viagem é... Rumo a uma fluenza da língua italiana. Não é um lugar, mas um objetivo, né? Pode ser também uma viagem. É uma jornada. Chegar a uma fluenza da língua italiana. L'unico viaggio impossibile. O único que realmente é impossível é quello che non inizi mai. Aquele que você nunca começa. Tem uma outra frase também que é parecida com essa, que é a do Walt Disney, né? Pare de falar e comece a fazer. Tem esse sentido, né? Tem que começar. Comece a fazer. E continuar. Depois, lógico, tem perseverança, né? Ou seja, estão aqui. Já começaram. De repente a gente começou hoje. De repente a gente botou aqui, né? Quem começou hoje? Bota aí. Hashtag primeira. L'unico viaggio impossibile. É quello che non inizi mai. Repita. Muito bom. Atenção para as pronúncias. L'unico viaggio. L'unico significa o único. Mas aqui embaixo o Silvano botou a única. Por quê? Porque viagem em português é feminino. Então eu vou falar a única. Não vou falar o único viagem em português. Fica errado, né? Só que viaggio em italiano é masculino. Então eu falo o único viaggio. Então em italiano é masculino. Por isso é o viaggio. É il viaggio. Ou l'unico viaggio. Tá? Eu falo a viagem em italiano. Il viaggio. Il é o. Il. I-L, né? Il viaggio. O viagem. L'unico viaggio impossibile. Atenção aqui. Pro som do E aqui. Tá? No final. Pronuncia certinho. É quello che. Se é a gravação de que. Vocês já cansaram de ver nessa aula. Non inizi mai. Não inizi mai. Mai significa nunca. Mai significa nunca. Repite por isso. L'unico viaggio impossibile. É quello que não inizi mai. L'unico viaggio impossibile. É quello que não inizi mai. L'unico viaggio impossível é que alguma coisa nunca come essa. Andiamo avanti. Frase 16. Depois tem uma frasezinha aqui que é tarefa pra vocês. Pra vocês tentarem traduzir. Frase 16. Il futuro ha molti nome. Il futuro ha. Nesse caso o ha significa tem. Ele tem. Il futuro ha molti nome. Muitos nomes. Molti nome. Peridéboli é irraggiungibile. Para os fracos. Per i deboli é irraggiungibile. Repita? Paura e medo. Pauroso é aquele que tem medo. Medroso. Per il pauroso é sconosciuto. Sconosciuto. Repita? Per il pauroso é sconosciuto. 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 S-C-I. Tem som de X. Sconosciuto. Sconosciuto. Na hora de falar a palavra. O I fica bem discreto. Quase que parece que ele não tá ali, né? Eu falo sconosciuto. Sconosciuto. Parece bem o som do U. Só que... Silvano, por que o S-C-O também não tem som de Xô? Porque não tem. Porque na língua italiana só o S-C-I tem som de XI. E o S-C-I tem som de Xê. O resto não. O resto é igual ao português, ó. Escola, por exemplo. S-C-U. Escola. Ou então aqui. Sconosciuto. Tá? Escala. Então o S-C aqui é normal. Esse é S-C-O. Per il coragioso é fantástico. Repita. Per il coragioso é fantástico. Il futuro. Per il coragioso é fantástico. Repita. E fecha bem. Ser corajoso. Talvez você já tenha ouvido isso. Não é não ter medo. É fazer aquilo que precisa ser feito apesar do medo. Porque o medo também é um sistema de defesa, né? Você tem medo daquilo que pode te fazer mal. É normal. Mas aí quando você tem coragem. Você faz apesar do medo. Você avalia, né? Bota na balança. Vamos fazer a frase inteira? São várias aqui. Mas vamos fazer. Vamos lá. Il futuro ha molti nome. Vai. Il futuro ha molti nome. Per i deboli è iradiundibile. Irradiundibile. Per il pauroso è sconosciuto. Per il coragioso è fantástico. Ou seja, o futuro dentro da linha italiana pra você que é corajoso e tem coragem de aceitar o meu desafio, teu futuro é fantástico. Il futuro per il coragioso è fantástico. Tá bom? Porque eu tô te desafiando, né? Então, eu quero ver se você vai cumprir esse desafio comigo durante 15 dias. Começa no dia 6 de março, tá? 19 horas, horário de Brasília. Tem um link aqui embaixo pra você fazer a inscrição. É totalmente gratuito. São 15 aulas gratuitas. 15 aulas ao vivo. Gratuitas. Todos os dias, 19 horas, horário de Brasília. Começa no dia 6 do mês 3 agora. 6 de março. Tá bom? Dia 6. Convide alguém pra participar com você. Você vai receber também todo o material gratuito. Mas pra receber o material tem que fazer a inscrição. Pra eu mandar o material por e-mail. Tem um link aqui embaixo na descrição da aula. Se a minha equipe tem alguém aí, coloca aí no chat também o link pro pessoal fazer a inscrição, tá? O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é inalcançável. Para o medroso é desconhecido. Para o corajoso é fantástico. Mais uma frase fantástica de Tony Robbins. E agora, traduzam. Comentem. Bota no chat agora. O que significa isso em português? Repita em voz alta e depois faça uma tradução. Nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que pensamos. Mais uma frase do Tony Robbins. Nós somos aquilo que pensamos. Legal se o próprio Tony Robbins tivesse a oportunidade de assistir essa aula, hein? Aí sim, hein? Chegasse nele, já pensou? Sonha, Silvano, sonha. Ué, é possível, é possível. Por que não? Se todo mundo botar agora a hashtag Tony Robbins, eu acho aí no chat, nos comentários. Quem sabe chega pra ele, vai saber. Hashtag Tony Robbins. Hashtag Tony Robbins. Vamos ver como é que se escreve Tony Robbins mesmo. Aí, ó. Tá aí, ó. Tony Robbins com dois N e o Y. E o Robbins aqui, né? Assim, ó. Coloca nos comentários aí. Hashtag. Tô. Assim. Tony. Robbins. Ele vai ver que alguém pegou as frases deles e transformou pra italiana. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Hashtag Tony Robbins. Todo mundo comenta aí. Hashtag Tony Robbins. Hashtag Tony Robbins. Boa, boa. Hashtag Tony Robbins. Vai que cola. Né? Tem que acreditar. Nós somos aquilo que pensamos. Repetiram? Traduziram? Mediamos? Significa? Nós somos o que pensamos. Ou nós somos o que nós pensamos. Ou nós somos aquilo que pensamos. Ok? O sentido é o mesmo. Tá bom? Pode ter uma palavrinha ou outra diferente, mas o sentido é esse, né? Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Ok? Nós se ama com ele o que pensamos. Nós se ama com ele o que pensamos. Justo? Muito bom, muito bom. Quem vai participar do desafio 15 dias? Coloca nos comentários aí. Quero ver. Comentem. Eu vou participar, professor. Eu já me inscrevi. Comentem aí, ragazzi. Se você não deu o like, deixa o seu like aí agora. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho das notificações, ok? E por hoje é isso. Tem um convite aqui dos 15 dias, tá lembra? Eu já fiz. Desculpa. Aqui também na descrição dessa aula vai ter o link. Os links para as próximas aulas aqui para você definir lembrete, tá bom? Ok? Tem tudo aqui na descrição para vocês. Tá bem, ragazzi? Gostaram da nossa aula? Eu vou deixar aqui para vocês, falando em desafio 15 dias. Sobre esse negócio de a pessoa estudar errado e achar que problema é com ela. Quem não viu no comecinho. Eu vou botar de novo agora o depoimento da Dânia, tá? E ela vai contar para vocês a experiência que ela teve aprendendo italiano comigo e a experiência que ela teve tentando aprender italiano com outro método. Com outro método, olha só. Há 30 anos eu fiz a minha primeira tentativa de aprender italiano. E foi inclusive com um professor italiano. E no primeiro dia de aula chegou com um livrão grossão assim, imenso, que era só gramática. Eu lembro direitinho assim que eu não conseguia, não tinha nem aprendido o que era lui, o que era louro, o que era lei. E eu tinha que fazer conjugação de verbo. Aí aquilo não funcionou para mim. Eu não aprendi nada. Acabei até que desistir. Eu achava assim que era eu que não conseguia entender. E daí fiquei super desanimada e desisti. Aí, mais ou menos em 2016, eu achei um curso na internet, resolvi comprar. Só que ele me cansava, porque era um curso que você aprendia só vocabulário solto. Então, hoje nós vamos aprender o que tem na cozinha. Fogão, panela, garrafa, prato. Ah, hoje nós vamos aprender as profissões. E aquilo não fazia sentido para mim. Era cansativo. Então, eu aprendi muito pouco e eu não falei nada. Consegui aprender a falar nada. Recorri à internet de novo. Nossa, que para a minha sorte, fuçando lá os vídeos na internet, eu me deparei com um tal de desafio 15 dias, do professor Silvano Cormentin. Eu assisti todas as aulas e eu gostei muito da dinâmica. Eu achei o máximo a gente já sair aprendendo com aquelas frases. Quando eu coloco, quero assistir alguma coisa no Netflix e tem o áudio em italiano, eu coloco, eu entendo. Volto e meia eu me pego assim, conversando em casa, eu já vou pensando em italiano, daí escapa, eu falo em italiano. E hoje, eu tenho certeza que se pudesse viajar para a Itália, com esse grupinho da família, eu ia ser aquela que tomava a frente. Eu ia que ia entender o que eles falavam. Isso para mim, nossa, é uma felicidade imensa isso. Viram que legal? Viram que legal? Olha, siga o exemplo da Dânia. É, então, faz a descrição para o nosso desafio 15 dias aí agora, vai. Se você não fez ainda, vai lá. Não tem nada a perder, só ganhar, pode ter certeza, tá bom? Você está sendo desafiado, vai correr? Não, né? Nós somos aquilo que pensamos, amor, a gata? Nós somos aquilo que pensamos, tá bom? Agora você escolhe a sua frase aí, dentre essas 17 frases do Tony Robbins, né? Tira um print ou escreve no caderno, ou tira um print da tela, escreve no caderno, em italiano. Escreve a tradução também e coloque nos seus stories aquela frase que você mais gostou, tá? Que mais mexeu com você, uma ou duas frases, ou três. E coloque nos stories, coloque no Facebook, coloque em qualquer lugar aí nas suas redes sociais. Me marca para eu saber. Me marca e marca o Tony Robbins também. Boa, hein? Essa foi boa. Marca aí e marca o Tony Robbins também. Vamos achar o Instagram do Tony Robbins, deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha o Instagram do Tony Robbins. Vamos ver. Vamos ver, cara, vamos ver por que que não, por que que não, por que que não, por que que não. Perque não, né? Vamos ver qual é o Instagram do Tony Robbins. Vou marcar ele. Deixa eu procurar aqui. Anthony, Anthony. Anthony Robbins, sai, sai. Aqui, aqui. Vamos ver. Tony. Tony. Ó, já apareceu aqui, ó. Tony Robbins Oficial Brasil. Ó. Tony Robbins Oficial Brasil. Vou ter esse guia que eu não estava seguindo ainda. É uma conta de um fã, com 204 mil seguidores. Pode ser. Pode ser do fã também. Tony Robbins Oficial... Brasil Oficial está escrito. Tony Robbins Brasil Oficial. E tem... Tem Tony Robbins Coaching também. Será que esse aqui é o dele? Não, não é Tony Robbins Coaching, não é. Eu acho que é... Anthony. Será que é Anthony? Anthony. Anthony Robbins. Vamos ver se é isso. Anthony Robbins. Italy. Italy Fanpage. Tem até fanpage italiana do Tony Robbins, ó. Mas é muito pequenininha. 81 seguidores só. É, eu não sei qual é o... Será que é o do Tony Robbins? Não achei. Não achei qual é. Se quem souber... Coloca aí. Comenta aí. Tá bom, ragazzi? Tchau. Abbiamo finito la nostra lezione. Bona serata. Tchau. Tchau.